...preso pela polícia militar na manhã de hoje em Campina Grande. Esse crime aconteceu no dia 7 de outubro de 2014, quando a vítima estava chegando no condomínio onde morava aqui na capital. O suspeito, Reiv de José Pereira Linge, de 28 anos, foi preso no balcão de uma loja onde ele estava trabalhando, lá em Campina Grande, no bairro Jardim Paulistano. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo 2º Tribunal do Júri da capital. De acordo com a polícia, ele era o último foragido do caso. As investigações apontaram que a morte foi uma execução. Esse crime teria sido motivado por um relacionamento que teria acontecido entre um dos suspeitos e a namorada da vítima. Ainda hoje, nós vamos voltar a falar sobre esse caso aqui no Tambaú da Gente. E olha, um homem que trabalhava...